E olha, muitos consumidores já recorreram ao site da Anatel Não Me Perturbe para bloquear as chamadas de telemarketing das empresas de telecomunicações. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com o Tiago Pimenta. Bom dia, Tiago. Oi, Renata. Bom dia. O lançamento do site Não Me Perturbe aconteceu há dois dias e já registrou mais de um milhão de cadastros de consumidores que não desejam receber ligações de telemarketing de empresas de telecomunicações. Eu, por exemplo, fui responsável por dois desses cadastros. Fiz uma restrição para o telefone fixo e outra para o celular. O site foi uma determinação da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. A suspensão das chamadas acontece em até 30 dias depois do cadastro. O usuário também pode, a qualquer tempo, desbloquear uma ou mais prestadores se quiser voltar a receber as ligações. Mas aí surge uma dúvida. Eu, por exemplo, recebi um SMS ontem de uma das empresas. Será que elas ficam também impedidas de enviar mensagens de texto? Bom, a resposta é não. Mesmo com o bloqueio, é possível que você receba mensagens. Aí é só solicitar à operadora que não envie mais. A restrição de chamadas só vale para as empresas de telecomunicações. Por isso, é possível que, mesmo tendo feito o cadastro, você ainda receba a ligação de um banco, por exemplo. O descumprimento da lista deve ser reportado à Anatel pelo número 1331. Renata. Obrigada, Thiago, pelas suas informações.